A teoria dos sistemas é um conjunto de conceitos teóricos utilizados para descrever uma grande variedade de coisas em termos de um modelo chamado sistema. Para dar contexto a esta teoria, vamos falar um pouco sobre suas origens. É óbvio que as pessoas têm criado teorias abstratas sobre como o mundo funciona por um bom tempo. Alguns gregos antigos pensaram que tudo era feito de terra, água, fogo e ar, enquanto outros chegaram à conclusão de que tudo era expressão de formas geométricas perfeitas. Ao longo dos anos, nossos sistemas teóricos se tornaram grandes e sofisticados corpos de conhecimento, como a filosofia, a matemática e muitas outras áreas da ciência teórica. Porém, esses quadros teóricos são geralmente limitados a uma área de interesse relativamente específico. Durante o século XX, a teoria dos sistemas surgiu como uma nova teoria que se baseia em muitos conceitos básicos dentro desses métodos pré-existentes para desenvolver uma estrutura mais abstrata que é desenhada para ser universalmente aplicável a todos os domínios. Para alcançar uma relevância tão geral, a teoria dos sistemas começa com o conceito abstrato de um sistema e, em seguida, aplica isso à modelagem de vários fenômenos diferentes de sistemas biológicos, sociais e tecnológicos. O modelo de um sistema pode ser vagamente definido como um conjunto de partes, muitas vezes chamadas de elementos que formam um todo, que é referido como o sistema. Um sistema existe dentro de um ambiente e tem um limite que diferencia os seus lados externos e internos. Um exemplo disso pode ser um país, interior ao qual são todas as pessoas, instituições e outros elementos que constituem a nação como um sistema inteiro, enquanto o exterior da fronteira é o ambiente político internacional. Um sistema pode também ser aberto ou isolado. Os sistemas isolados não interagem com o seu ambiente, mas a maioria dos sistemas são abertos, o que significa que há uma troca de energia e recursos entre o sistema e o seu ambiente. A passagem de energia ou recursos do limite exterior de um sistema para o seu interior é denominada entrada, enquanto o inverso é denominado saída. Os sistemas se desenvolvem ou funcionam através da entrada de energia ou recursos de seu ambiente. Eles processam essa energia, transformando-a para criar uma saída. Se essa saída for de algum valor positivo para seu ambiente, ela pode ser denominada energia. Se, por outro lado, é de valor negativo, ela pode ser denominada entropia. Um termo científico para a falta de ordem, desordem ou em termos mais familiares, podemos chamá-los de desperdício. Um uso precoce desse tipo de modelo foi durante o desenvolvimento da máquina a vapor, onde cientistas e engenheiros estavam pensando sobre a quantidade de combustível inserida no motor relativo à potência e energia de calor desperdiçadas. Ao utilizar esse modelo, eles puderam criar uma razão quantificável entre eles, que agora chamamos de eficiência do sistema. Obviamente, esse mesmo raciocínio pode ser aplicado a uma grande variedade de fenômenos, desde o processamento de energia dentro de uma célula vegetal até a eficiência de uma organização empresarial. Podemos modelar sistemas em várias escalas. Assim, os elementos podem fazer parte de sistemas que são, eles próprios, parte de sistemas maiores e assim por diante. Isso é chamado de aninhamento ou encapsulamento e nos ajuda a analisar um sistema em vários níveis, enquanto esconde a complexidade por trás desse processo. A teoria dos sistemas explora muitas outras áreas, como a emergência, que levanta questões-chave sobre a relação entre as partes dentro de um sistema e o todo. Ou seja, como os elementos podem funcionar juntos ou se auto-organizarem para criar uma estrutura nova e emergente como uma totalidade. Ou também outras áreas como a cibernética, que estuda mecanismos de controle de sistemas que permitem adaptação e resposta a mudanças dentro de um ambiente através de loops de retroalimentação positivos ou negativos. A teoria dos sistemas encontrou aplicações dentro de uma ampla variedade de áreas que formam a base para muitos novos assuntos, como psicologia de sistemas, engenharia de sistemas e ecologia de sistemas, para citar apenas alguns exemplos. O que coloca e reforça uma abordagem mais holística e contextualizada para entender o mundo que nos rodeia.